Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos, não te veem que dia que é hoje? Hoje... Eita, já começa logo cedo os piques de um centavo. O que tem aqui? Vamos lá. Lucian. Cara, tava lendo o capítulo de One Piece 982 e pelas conversas do Marco, daí ele ter mudado de nome, né? Que agora se chama Nigashima. Posso estar viajando completamente, mas será que corre risco de ali ser Laftel? É sim, ela é Laftel. O Kaido já é rei dos piratas, porque ele chegou depois do Roger com toda certeza. Chegou lá, pegou a ilha e trouxe flutuando ali pra Wano. Certo mesmo é o Red Cannon, tá bom? Então o Kaido, rei dos piratas, com toda certeza e One Piece tá lá no castelo de Onigashim. Que dia que é hoje? Hoje é dia de fazer teorias no melhor estilo Illuminati. Fãs de One Piece não param. Fãs de Hunter x Hunter não param. Fãs de One Punch Man não param. Ninguém para. Otaku é tudo doido. Esse é o SBS, onde vocês mandam suas perguntas pra lá de duvidosas, que são respondidas por mim, que nem tem muito gabarito não, né? Quer mandar suas perguntinhas? Links aqui na descrição. Então manda aí suas perguntas Illuminati e bora lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Começar com a pergunta do meu grande amigo aqui do Soco Foguete. Se confirmarem que Berserk realmente não será continuado, mas falarem que vão dar a resposta de um único mistério da série, qual segredo você escolheria descobrir? Nossa, eu queria saber tanta coisa de Berserk. É difícil escolher um só e tá injusto. Converamos. Mas eu acho que seria realmente o final do Guts. Eu poderia falar, sei lá, da origem, da mão de Deus, do Skull Knight, mas eu queria muito, muito ver o final que ele tinha preparado pro Guts e pra Casca, que eu espero ser um final bonito. Mas tem muito mistério que ficou pra trás aí em Berserk e infelizmente, talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. E mesmo que tenhamos, talvez não seja a resposta que o autor quisesse dar. Realmente é uma pena. Mas eu escolheria saber qual que é o final do nosso protagonista, porque ele sofre muito nessa história, não é verdade? Vamos lá, o Rangel C2 quer saber se existe uma fruta do meteoro. Cara, se existe uma fruta da jaqueta, pode existir qualquer tipo de fruta. Paramestre é a coisa mais louca. Tu pode perguntar pra qualquer fã, até você mesmo. Se tivesse só Loguia e Zoando, eu tenho certeza que você saberia qual que é a origem das Akumazomi. Uma teoria perfeita. Ou eles fugiram ali do planeta, fizeram meio que uma arca de Noé, colocaram todos os animais, pegaram todos os elementos relevantes e trouxeram e vieram pra terra esses alienígenas. Beleza, mas aí é onde entra Paramestre. Paramestre, ela quebra as teorias de origem das Akumazomi. Porque você tem a fruta da jaqueta, você tem a fruta da bolha de sabão. Pode ter a fruta do meteoro? Pode ter, mas eu acho um pouco difícil porque já temos um poder, que no caso é a do Fugitora, da Gravidade, que puxa esses meteoros. Aí teríamos uma repetição, entendeu? Mas qualquer maluquice que exista aí, que você pode imaginar, pode ser colocado na categoria das Paramécias. Querendo ou não, uma última fonte pra quem gosta de jogar RPG e quer criar novos poderes. Marcos DM, por onde anda o Uroji? Excelente pergunta. Eu acho que ele com a Bonnie são os únicos dois supernovas que não tiveram desenvolvimento. A Bonnie sabemos por quê? Porque vai estar mais ligada ali ao lado dos revolucionários. Quando tiver essas revelações sobre o desfecho do Sábado, do Kuma, talvez temos um foco principal nela. E ela pode ter uma grande importância para ter uma vista sua fruta. Já o Uroji é meio maluco, né? Porque se pegarmos algumas ligações estranhas com ele, como o deus de Skypiea de 400 anos atrás, da época ali do Nolan, ele é muito parecido com o Uroji, né? Fala a verdade. Ele estava assistindo o Kaido pular daquela ilha no céu. E eu acho que pelo fato dele não estar participando agora ativamente do arco de One e parecer não ser um aliado do Kaido, eu chuto assim, meu headcanon, é que ele é o décimo capitão titânico do Barba Negra. Porque lá em Marineford ele deu uma apagada de pau ali pro Barba Negra. Falou que ele era o homem que queria realmente sacudir o mundo. Então pode acabar que ele surja quando o Barba Negra começar a fazer seus movimentos. Porque ainda não sabemos quem é o décimo capitão titânico. O Aokiji se tornou um aliado do Barba Negra, mas não quer dizer que ele assumiu esse posto realmente de ser um dos capitães titânicos, tá? Vamos lá, Eduardo, acha que o Kaido pode ter pedido que as Smiles realmente fizessem as pessoas rir? E ele se sentiria Joy Boy mesmo trazendo desgraça para todos em One? Então ninguém choraria em sua frente, apenas cairia nos risos. Eu gosto dessa linha de que as Smiles possa ter sido uma forma bem deturpada de tentar fazer as pessoas rirem pro Kaido se tornar Joy Boy. Afinal, era isso o que ele queria no passado. Então talvez ele saiba algo relacionado aos risos e como isso poderia... Os passarinhos tá... Os passarinhos tá chamando Joy Boy. Mas talvez ele soubesse que os risos estivessem diretamente conectados com a vinda do Joy Boy. E ele se tornar esse soberano, então as Smiles seriam utilizadas pra fazer as pessoas rirem sempre à sua volta. Tem alguns problemas nisso também que eu gostaria de colocar, apesar de achar bem legal essa parte das pessoas rirem eternamente por conta do defeito da fruta ser uma coisa que o Kaido talvez tenha pedido. E os problemas nesse ponto talvez caiam justamente no Caesar. Sabemos que a fruta é uma falha e nem todos ficam com um sorriso eterno. Você pode ver que tem usuários das Smiles que não ficam rindo a todo momento. Somente aqueles que não herdam os poderes. Isso pode acabar sendo um efeito colateral por trás da origem das Akumas no Mint. E falando das Smiles, tá? Porque sabemos que o Caesar fez uma engenharia reversa na fruta artificial do Momonosuke, que não é uma Smiles. Se lembrem disso. Não sabemos ainda qual é o defeito da fruta do Momonosuke. Ele fez engenharia reversa e aí construiu todas as Smiles. E é o Caesar. Então o Kaido chega e fala, ó, eu quero que você faça exatamente isso. Será que o Caesar conseguiria colocar as pessoas para rirem eternamente? Tem esse ponto de nem todos rirem. É uma pequena porcentagem. São quem falha em conseguir os poderes. Então isso acaba talvez meio que matando e impossibilitando de que aconteça. É um pedido direto do Kaido para que as pessoas sempre sorriam. Mas Oda pode contornar isso e realmente colocar ou quem sabe linkar essa coisa do sorriso eterno com as frutas originais. Visto a Inika, né? Porque o Luffy começou a se sentir engraçado. Caiu bastante no riso. E é impossível você não fazer uma conexão para lá de interessante entre esses dois pontos. Luiz Felipe, você acha que ao final da obra Oda irá explicar todos os segredos? Ou deixará alguns de propósito para que os fãs interpretem de alguma maneira? Eu acho que alguns vão ficar sim em aberto. Os grandes segredos, o que é o D, o que é o tesouro One Piece, vontade herdada, Joy Boy, século perdido. Isso vai ser revelado. Mas existem pequenos segredos que talvez nunca tenhamos respostas. Segredos esses que existem desde o início da série. Há exemplo, o que diabos o Mihawk estava fazendo perseguindo o Don Krieg lá no East Blue? Ou como o próprio Don Krieg conseguiu sair da Grand Line? São perguntas que podemos fazer e não ter respostas. Mas apenas, sei lá, como é que ele saiu da Grand Line? Ele cruzou o Count Belt. É a única saída que existe até presente momento. Não tem outra saída. Entrou na Grand Line e só sai pelo Count Belt. É uma resposta aceitável? Não sei, porque tem um monte de rei do mar lá. Apesar que ele perdeu grande parte das frotas dele. E o Mihawk perseguindo logo o Don Krieg. Por quê? Porque ele estava entediado. É a resposta que tem na obra. Então diversos mistérios vão ficarem abertos. O mistério que eu quero que ele responda é o que diabos é aquela esfera que puxou o Capone Beige para cima. É uma ilha? É um meteoro? É Uranus? O que é aquilo lá? Não sei. Eu espero que ele responda o que negócio é aquilo lá. E também quem é a figura misteriosa na capa conversando com o Crocs. Dois mistérios que eu espero que o Oda não esqueça. Não tem tanta importância para a trama. Mas realmente me incomoda esses dois aí. Qual que é o seu mistério favorito da obra? Esses pequenos mistérios colocados que o Oda ainda não linkou. Não fez qualquer menção. E que pode acabar sem resposta. Deixa aqui embaixo. Eu vou até fazer um vídeo aí dos mistérios não revelados de One Piece. Bootstrap Hero 06. Com certeza existem frases muito emblemáticas em One Piece. Mas uma que particularmente me chamou a atenção. Foi o membro do Gorosei falando que a Nika Nika tem o poder mais ridículo do mundo. E logo após isso vemos o Luffy basicamente espancando o Kaido. A criatura mais forte do mundo. Então como um poder tão grande pode ser considerado tão ridículo? É pela forma que ele é apresentado. Realmente não é a fruta mais forte. Eu acho que nas categorias Zoans. A fruta do Kaido sem dúvidas é a mais poderosa. Visto que ele controla aí. Eu estou basicamente todos os elementos. Vento, relâmpago. Consegue soltar fogo. Destrói tudo somente rolando aquele corpo massivo dracônico dele. Eu acho que a Zoan mais poderosa ainda é a do Kaido. Então o Luffy tem a fruta mais ridícula pelas formas que ele utiliza isso em batalha. Quem viu os vídeos aí do começo da semana até falei do... Da Gomu Gomu no UFO. Que o Luffy vira um disco voador. Então os golpes que ele usa tornam os movimentos ridículos. Mas isso obviamente não tira o impacto e o dano que ele pode vir a causar. É só ver o que o Luffy já fazia em todas as suas marchas. Principalmente na quarta marcha. Vamos lá, estou recebendo bastante perguntas também da galera. Se o Oda pode ter se inspirado no Kurupira para criar o Gear 5 do Luffy. Afinal o Luffy é brasileiro e o nosso Kurupira, pé para trás, também é uma figura bem representativa do nosso folclore. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Visualmente, talvez o Oda possa ter se inspirado. Mas ao mesmo tempo, o Luffy já tinha um visual muito interessante. Bem parecido também com o que temos agora no Snake Man. Tá bom? Pode ser que o Oda possa ter pego essa referência. Eu acho que a silhueta de Nika parece muito mais com o Kurupira do que o Luffy e o Gear 5. Visto que ele tem aquelas borrachas. Ele tem aquelas... A sobrancelha dele faz aqueles formatos característicos das nuvens japonesas. Tá bom? Eu acho que o Brasil, de um modo geral, representado dentro da série, não é porque somos um povo alegre. Mas o Brasil é representado ali por conta do Luffy, mas nesse ponto das grandes navegações. Portugal também é muito representado com o Reino de Goa, a época dos descobrimentos. E o Brasil acaba entrando nisso daí. Temos Rox de Zibak, que é inspirado em um pirata brasileiro. Isso temos que levar em consideração, né? Que é o rock brasiliano. Olha que coisa magnífica. E é um dos piratas mais atrozes que existiram. Então temos, além do Luffy, o Zibak também inspirado em uma lenda brasileira aí da pirataria. Tá? Não sei se o Oda realmente pegou muito do Kurupira pra colocar no Gear 5. Mas ele pode ter procurado realmente parte do nosso folclore. Viu ali, gostou e falou, opa, vou fazer uma coisa similar aqui. Pelo menos na silhueta, quando o Luffy pula ali na lua. Ou depois, quando vemos Nika também com aquela lança e a espada. Que parece bastante com a nossa criatura mitológica. Olha lá, o Song de Treyal. Quanto tempo os chapéus de palha passaram navegando juntos antes do timeskip e depois do timeskip? Essa pergunta é muito legal. Quando acabamos pensando sobre Luffy, a fruta, a mudança. A Goroseira mandar caçar o Luffy. Somos uma grande vítima do ritmo de One Piece. Pensamos na série 25 anos. Mas o Luffy e os seus companheiros estão navegando juntos há poucos meses. Olha que coisa maluca. Por que o Goroseira mandou pegar o Luffy? Ele consumiu a fruta quando era jovem ali com o Shanks. E ele passou escondido grande parte da sua vida. E zarpou somente quando fez os seus 17 anos de idade. Sabemos que o timeskip durou 2 anos. E o Luffy tem 19 anos agora. Então quanto tempo eles estão navegando? Meses. Sim. Antigamente, no início da série. É isso que eu acho bem legal. Pena que o Oda acabou abandonando. Mas você podia contabilizar quanto tempo havia se passado desde a partida do Luffy pela Lua. O Oda utilizava muito as fases da Lua em histórias de capa, nomes, títulos e até dentro da série. E ali poderíamos, com base da rotação, pegar certinho quantos dias havia passado. Meses, semanas. Isso durou até certo ponto. Quando acabou, curiosamente, após a skypeia, quando um maluco foi parar lá na Lua e acionou o mecanismo com a sua eletricidade. Mas antigamente dava. Isso era bem legal. E eu não sei se o Oda abandonou isso porque era muito trabalhoso. Ou se ele quer esconder algum segredo realmente ligado à Lua. Mas o Luffy e seus companheiros estão navegando juntos há meses. Se ele partiu com 17 anos e passou dois anos praticamente treinando e agora está em um ano. É isso que dá. Isso também serve para explicar porque o Gorosei não caçou o Luffy ativamente depois que a fruta foi roubada. Porque o Luffy está causando problema há pouco tempo. Eles nunca imaginariam que alguém despertaria uma fruta que ninguém conseguiu há 800 anos em poucos meses. E aconteceu. Agora eles estão doidos aí atrás do Luffy. Vamos lá, Igor Moreira. Se a próxima recompensa do Luffy era em relação ao nome antigo da fruta e agora o nome mudou. Qual será o próximo valor da recompensa dele baseado no nome da fruta? Bom, Nika 2,9. Então seria 2,9 bilhões acima do Barba Negra. O que seria bem interessante ainda abaixo do John Colson. O grande problema disso é... Não aconteceu ainda na série nenhuma parte onde o Luffy derrota um vilão. E a recompensa dele fica abaixo deles. Antigamente falávamos que a recompensa final do Luffy seria 5,6. 5,6 bilhões por conta de Gomu. Mas agora com o Nika 2,9. Será que eles vão deixar a recompensa abaixo? Nunca aconteceu. Mas não é uma regra bem estabelecida aí pelo Oda de que a recompensa sempre tem que passar aquele que o Luffy derrota. Mas se você for pegar, todas as outras recompensas foram aumentando gradativamente. Sempre acima daqueles que ele acabou jogando ao chão, jogando na lona. Nika 2,9. 5,6. Talvez o Oda inverta. A pessoa ouve inverter esse 2,9. Colocar 9,2 bilhões de recompensa para o Luffy. Que coisa insana que seria. Imagina. A maior recompensa de todas, né? Ele tem que passar o Roger. O Luffy tem que superar o Roger em tudo. Até na sua recompensa. Eu acho que o Gomu ainda continua a ir para o final da série. Porque não vai ser uma coisa largada que o Oda vai deixar de utilizar. O Luffy ainda vai usar golpes nomeados com o Gomu Gomu no UFO. O que é esse poder aí, cara? Vira um disco voador e iluminati. Tá bom? Mas eu acho que o Oda vai surpreender ainda com 5,6. E quem sabe ele meta o look e coloca um 9,2 bi. Você acha que o Luffy já sai do ano com uma recompensa maior que a do Zion Coast? Ou ele vai só passar o Barba Negra ali com 2,9 bi? Deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Vamos lá. Cigarro de palha. Borracha imune a impactos, mas não a perfurações e ao calor. Porém, uma munição de rifle simplesmente ricocheteia quando acerta o corpo do Luffy. Mesmo uma bala sendo lançada em alta velocidade e gerando calor. Ou seja, a Toon Force sempre esteve presente, porém em menor escala. Nika também é conhecido como Deus do Sol. Portanto, é comum que ele seja imune ao fogo, altas temperaturas. E isso explica o Red Hawk, raios do anel e o calor do inferno escaldante lá do nível 4 de... Em Peel Down. Vamos começar aqui primeiro pelo Toon Force. Na verdade, essa parte do Toon Force tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom galera? Não podemos exagerar. O Luffy não vai tirar bigornas do bolso e nem nada. Ele vai simplesmente fazer transformações malucas e engraçadas durante os seus golpes, tá bom? Realmente se assemelhando às animações, aos desenhos, essa coisa mais cartunesca. Mas isso sempre esteve presente. Veja os olhos saltando. Tem o Merry quando ele cai. Adora aquela cena. O Merry cai lá do céu e o zóião, ó. O Kato pula fora. O Queen. O Luffy toma leite e o dente cresce. Então todas essas coisas fazem parte do Toon, dessa parte cartunesca que sempre esteve aí dentro da série. O Luffy come, vira um balão, depois ele... Ele colhe, tá bom? Agora quanto a ser imune em pactos e perfurações e calor. Bom, isso é uma licença poética que o Oda acabou colocando. Realmente o maior inimigo do Luffy são as lâminas, que realmente podem cortar a sua borracha. Agora, Nika conhecido como Deus do Sol, não quer dizer que ele seja imune ao fogo. Isso aqui é uma prova disso. É que no 1043, no capítulo, o Luffy, quando começa a tocar os tambores da libertação, ele começa a derreter. Então ele não é imune. Só que a propriedade da borracha pode ser reestabelecida de uma forma que ele consiga manter. Tá bom? Mas não é imune a calor, não. Agora quanto ao raio do Enel, obviamente que é uma... Convenhamos, né? Uma alta tensão, aquela eletricidade toda não teria borracha que não tostaria. Mas também cai na licença poética dele acabar resistindo, porque a borracha ali não conduz a eletricidade. Mas não é imune a fogo, tá bom, galera? Não é. Cuidado. O Akainu ainda pode deixar um oca aí no Luffy. O Akainu, o Sanji com a chama azul, beleza? Ele pode derreter ainda. É borracha, mas pode acabar sofrendo os efeitos e você pode ver isso lá no cabelinho do Luffy, lá ele virando o Trebol. O capítulo 1043. Jorginho, agora que foi revelado que a fruta do Luffy é uma rito-rito no mimítica modelo Nika, você acha que Joy Boy e Nika são as mesmas pessoas? Ou que Joy Boy e Nika são pessoas diferentes e Joy Boy foi o primeiro usuário que despertou a fruta? Sua pergunta é bastante pertinente. Olha que interessante. Joy Boy é um título e que era o usuário dessa fruta. Só que tem um grande mistério ainda em One Piece que é a própria origem das frutas e no meio disso temos Lady Toki, que tem o nome do seu poder. Será que ela tem um poder inerente ou é uma Akuma no Mi? Surgiu no Vivre Card Toki Toki no Mi, mas dentro da série não foi nomeada como Toki Toki no Mi, apenas poderes Toki Toki. E é muito curioso uma personagem ter o mesmo nome que os seus poderes e seria interessante que no século perdido essas pessoas tivessem esse poder realmente de uma forma inerente. Então Nika, a fruta do Luffy agora, pode ser que era um homem de borracha que tinha o título de Joy Boy e por algum mistério, alguma forma acabou sendo transformado na fruta que conhecemos atualmente. É uma teoria bem válida, porque só vamos ter a resposta correta quando soubermos como surgiram essas frutas. Interessante isso, né? Então talvez Nika seja somente um título também por conta da fruta, como pode ter sido o verdadeiro nome de Joy Boy do passado que foi transformado na fruta que o Luffy tem atualmente. Legal, né? Arthur Fialho, você acha que a Yami e a Minui pode ter mudado de nome e também ser uma zoa mítica dando outra explicação para o porquê Barba Negra não consegue se transformar em escuridão? Além de continuar com a ideia de serem opostos em certo pontos, com a fruta do Luffy ser a do Nika e possivelmente um dos maiores símbolos da liberdade de One Piece e a do Barba Negra. Uma rito-rito nome mítica com outro deus do mundo de One Piece que seria quase que o oposto do que Nika representa. Olha, não dá para descartar nada. Se você me perguntasse duas semanas atrás se o Luffy teria uma rito-rito nome, eu falaria, você está maluco? Como é que o Oda vai mudar uma fruta assim? Não. Agora, o Barba Negra acaba caindo em uma coisa muito parecida com o Luffy, né? Ele é a escuridão completa sempre, ele não tem a sua inatingibilidade, ele não consegue se dispersar, apesar de ter uma explicação para isso, de que ele tem uma fruta da escuridão que funciona como um buraco negro, que ele atrai tudo para ele e isso impede, obviamente, que seu corpo consiga mudar ali, alcançar a intangibilidade. E é muito parecido com o Luffy, que é borracha sempre, ele não ativa para virar borracha, ele é sempre a borracha. Barba Negra é sempre a escuridão. Então, o que acontece? É talvez o único contraponto de Barba Negra ter uma zoa mítica, que a Yamiemi vire realmente uma zoa mítica, é que foi o próprio Barba Negra que acabou nomeando essa fruta como sendo da classe Logia, e sabemos que ele é muito esperto, conhece bem aí da história por trás das frutas, e ele estudou bastante essa. Mas, convenhamos, somente o Gorosei sabia da Gomu Gomu e como ela mudou de nome, talvez o Shanks ali, porque o Roger contou alguma coisa para ele. Pode ser que a fruta do Barba Negra também tenha essa conexão direta com o Nika, e isso remete ao século perdido. Gosto bastante sempre daquela coisa do alinhamento dos planetas, do eclipse, de que Barba Negra vai ser absoluto quando a escuridão total vier, e o Luffy vindo com esse símbolo do sol para trazer o amanhecer. Então, Barba Negra pode ter uma zoa mítica? Pode. Qual? Do hipopótamo. Ai, cara, eu adoro, adoro o folio de ofício. Imagina o Barba Negra no final da série virando uma desgraça do hipopótamo, cara. Todo mundo lá. Zoa mítica, Barba Negra, o hipopótamo da escuridão. Tá bom? Pode acabar acontecendo, não duvido de mais nada, eu disse. Nunca mais duvidarei de qualquer teoria que vocês mandarem. Sempre que mandar agora, eu falo, não é possível. Pode acontecer. Tá bom? Talvez o único contraponto seja isso mesmo. Do Barba Negra que nomear a fruta sendo uma loguia. Mas... Século perdido, coisas perdidas, nomes apagados, alterados. Essa fruta do Barba Negra ainda tem história para ser contada. E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Seja divertido. Mandem suas perguntas aí nos links da descrição. Me sigam lá no Instagram. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Obrigado.